E esse material, o Sávio gravou ontem à tarde, mas a gente vai atualizar aqui esse caso, que está sendo considerado como homicídio, sobre a reportagem que a gente acabou de mostrar, teve atualização sobre esse caso, que deixou, inclusive, essa atualização deixou assustado. Assustado todo mundo, todos os moradores estão assustados lá da região do bairro Pem, governador Valadares. O corpo da vítima foi identificado, trata-se de um adolescente de 13 anos, 13 anos. O Miguel Brás, que chega para atualizar, é o Miguel, rosto esmagado, agora você vai atualizar aí, trata-se de um adolescente de 13 anos, o que uma adolescente de 13 anos teria feito para merecer uma morte tão cruel, a ponto de ter o rosto esmagado. Você tem essa informação, Miguel? Boa tarde para você. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Este é o mistério que cerca a morte dessa adolescente, identificada como Ana Júlia Silva dos Santos, de apenas 13 anos. A polícia militar informou que o corpo foi reconhecido por um parente dela. O mesmo parente disse para a polícia militar que a menina havia saído na quarta-feira, por volta de meio-dia, alegando que iria para a piscina de uma escola no Parque Olímpico. Depois disso, não obteve mais informações. A última informação, a última notícia que essa pessoa teve da jovem foi sobre o assassinato. A polícia militar continuou com os trabalhos e recebeu informações de que três jovens seriam as responsáveis pela morte de Ana Júlia, dentre elas um adolescente de 14 anos. Uma equipe foi até a casa dos parentes dessa adolescente de 14 anos. Uma pessoa disse que ela estava em Vitória, capital do Espírito Santo, mas no decorrer do trabalho da polícia militar, foi uma informação que a polícia recebeu, é que a menina estaria entrando em contato com outra pessoa que estava fora do país, dizendo que iria para Vitória. Então, são duas informações que foram confrontadas aí pela polícia. Em relação à motivação, ainda é desconhecida. A polícia trabalha para obter alguns detalhes, para chegar à motivação da morte dessa adolescente de 13 anos. Mas a polícia já tem informação de que foram três pessoas suspeitas de matar apauladas e apedradas esta adolescente. Portanto, como a gente viu na reportagem anterior, é que o corpo foi encontrado em uma área de vegetação. Foram algumas pessoas que faziam uma limpeza perto do local que encontraram este corpo. Portanto, os trabalhos ainda continuam a fim de identificar o que realmente levou à morte desta adolescente ali na região do bairro Penha. É triste, né, Miguel? Triste para os familiares, para todos nós, para colegas de escola, né? Eu espero que seja um adolescente que esteja matriculado, porque hoje tem uma evasão escolar muito grande, né? As jovens estão deixando de estudar, tocando a vida com mais independência, sem obedecer aos pais, aos avós. Tem todo um cenário, né? A nossa região tem todo um contexto de pais que vão atrás do sonho americano, né? Para poder dar uma condição de vida melhor para os filhos aqui. No meio disso, até consegue enviar algum recurso, mas essa ausência, essa distância paterna e materna gera um dano terrível, porque a criança fica aí vulnerável, né? Suscetível aos cuidados de quem nem está cuidando tanto assim, né? Com outros interesses, né? Se assim posso dizer. É lamentável, é de se lamentar. E aí, Miguel, o que vai restar agora é a gente dizer que aquele que tem alguma informação a respeito desse episódio, né? Porque a polícia fica lá, como se fosse um quebra-cabeça. Escuta aqui, escuta lá. A perícia traz uma informação assim assada. Olha, na verdade, tinha mais de uma pessoa aqui. Eram duas ou três. Por isso, por isso, por isso. E a polícia vai atrás de informação. Se alguém souber de algo, precisa falar, né? Precisa falar, informar o 181. E a gente está aqui diante de um cenário catastrófico numa sexta-feira, contando de uma adolescente que, por pouco aqui, a gente estaria chamando de criança, né? De 13 anos, que não viu nada da vida ainda. Que não viu nada da vida ainda. Tenta se lembrar onde você estava com 13 anos. Tenta se lembrar onde você estava com 13 anos. O máximo que a gente vai se lembrar é que estava ali estudando. Numa quinta série, sexta série, sétima série. Talvez primeiro ano, não sei. Mas é duro, viu? E eu, que tenho sobrinhas, né? Fico aqui, sentindo na pele. O que o familiar está sentindo ali. Ah, Nicolás, mas você não sabe se tinha envolvimento? Aí não é a minha função. Saber quem tem envolvimento, quem não tem, não, gente. Aí é a família que tem que cuidar disso, a escola, as polícias, a Força de Segurança, o Ministério Público, o Conselho Tutelar. Esse povo tem que saber. Quem é em México não sei o quê, eu não tenho que saber nada. Eu tenho que dar a notícia aqui e comentar. Eu sou bem pago pra isso, né? E lamentar, viu, Miguel? Lamentar, viu? Essa reportagem aqui é assim, é de amargurar a alma da gente. É de amargurar a alma da gente. Eu já fui avisado, antes de chegar na TV Leste, prepara seu espírito, hein? Que hoje esse negócio seu de dancinha está meio enrolado. É, eu percebi. Eu percebi. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado.